Pessoal Bora, bora Finalmente começando o segundo mapa Colômbia contra o Brasil, campeonato EFREG, o campeonato mundial De CSGO, qualificatório Sul-americano, só ouvindo Comentários comigo hoje, teremos o Lucas Teres, da Dexteres Team Fala aí Lucas Boa noite pessoal, agora é cash Vamos ver como é que vai ser, o Pistol começou aí É, Romesso Pistol Os jogadores brasileiros e colombianos Estão no servidor de Miami Agora, longe para as duas Mas mais longe do Brasil Do que Da Colômbia, enquanto vai entrando aqui Fazendeira em direção, vamos sete a fase, mas vamos Para tirar a visão do Genoves Mas os Pans conseguiram nascer o primeiro Pega também o segundo jogador, o Espanha, acaba caindo Depois disso tudo, só o Codizera Vai destruindo, o Fênix também pegando Um kill, mas toma essa filho Toma essa, fica um contra dois Codizera contra Kiksato e Cicli Já levou dois esse round, precisa levar Os outros, vai encontrar o primeiro deles Kiksato Olha a HE, a HE foi boa para capturar o Pokémon Deixa com 16 de vidro com o Codizera E vai dando a volta E cortou o Cicli E acerta o tiro O Colômbia sai na frente do confronto Um a zero É, e agora o ping está bom para o colombiano Tipo, para os colombianos, que na verdade tem três jogadores com ping 50 E o Brasil está com todos os jogadores com ping 100 Isso vai influenciar bastante no jogo também Vai ser um jogo diferente do X2 Aí no X2 a gente teve o... Era o servidor em Miami O brasileiro estava jogando com um ping maior Já que os colombianos conseguiram arrumar uma forma de melhorar esse ping Depois que o jogo acabou E agora a gente vai para um servidor nos Estados Unidos Que não foi muito bem não Enquanto vai acelerando o passo de direção A B2, jogadores terroristas Entrou no InterSmoke O CT, o Cicli Tentou marotar, mas vai dando muito errado para a equipe da Colômbia Olha o Brasil vencendo no ECO Olha o Brasil vencendo no forçado aqui Vai vindo aqui o jogador Genoveves Genoveves Olha o Hei para cima do taco para finalizar mais um E aí, sobra tudo nas mãos do Xande Mas ele marotou, ele deu a volta Esse 4, está apontado para ele não Está apontado escondido, esse é o problema Vai defusando direto, ele vai avançando rápido Vai encontrar o Genoveves de lado, já pegou o primeiro Volta a levar o segundo, está sem defuso E vai ganhando tempo, mas... Acabou, eliminados Não sei se dá tempo, hein Parece que vai dar Deu, deu o tempo Muito certo Pois é, e aí já começou a agilizar o round do time do Brasil Fez certo, era o piso, tinha que arriscar mesmo O que eu acho que tem que fazer o time brasileiro? Já que os caras estão com o ping melhor É isso aí, é rush É smoke Ou então, você joga de uma forma mais segura Faz a rotação, vai um A Faz aquela smokezinha, volta um B Trabalha os lados primeiro, para depois fazer os finalmentes Qual o round, A ou B? É agora Eles vão para um eco Mas vamos pensar isso no próximo round Não é armado só O smoke no meio do caminho O Itaco já faz uma bang por dentro dela Vai avançando O FNX, entrou na B Só que teve uma flash na cara dele Feita pelo Ciclo Enquanto isso, o Loki enfrenta o Felps Ela no meão Ciclo dentro do bomb Tentando sobreviver Acaba caindo O C4 já é dropado Vai poder plantar o C4 Xang Mas ele planta escondido Ele tinha a oportunidade de plantar aberto Para o cara que viu duto Ou para o cara que estava Marcando umas costas Aí plantou escondido Vai tentar segurar Perdeu o clutch no round passado Perde esse também Mas Bom round para a equipe brasileira Para a seleção brasileira Volta a Colômbia Volta a Colômbia A gente vai para o round armado Eu acredito Eu Como um jogador Eu acho que eles vão jogar mais calmo Pegando os kills Na porta Jogando com o Taco Lá na porta Fazendo um jogador jogar no B Encher mais o saco Para deixar o colombiano No desconforto Depois Vão fazer um round Entrada para o A Eu acho que vai ser isso Vamos ver como vai fazer A equipe brasileira Vamos ver se vai ser isso mesmo O Brasil A equipe do FNX Taco Como dizer Os três jogadores Representantes da Dexterity Team E do lado deles Junto com eles O Xande E o Felps Jogadores agora Da Daidai Ex Mastermind Agora Daidai Só não sei Já tem o quinto player agora O Lucas sabe Cara eu não sei Eu não estou por dentro Viu Bida Eu não sei Então depois a gente Vai ter essa informação melhor para vocês Quanto o Loki consegue levar o corduzeira Do outro lado O Colômbia Do Genoves Do Span Kiksato Cicli E o Loki Consegue buscar um kill A equipe brasileira Consegue buscar um kill Porque eu combina mais Uma vez a trocação Trocando um por um Agora o Brasil Está com três jogadores E tem dois jogadores da Colômbia Nesse bom site O Taco está vindo pela porta Igual o Lucas falou Enchendo a paciência Dos adversários E vem para o bom site A equipe do Brasil Seleção brasileira Vai vindo ali o Xande Molotov no meio caminho Vai ser atropelado E aí vai cair Os pães na cabeça do Taco Não precisa nem cair Já levou o segundo O Fênix mostrou o pezinho De cima do todo Que o jogador destruiu A seleção brasileira E o que complicou Nesse round Na verdade Foi o que? Não ter uma WP Por que? Eles trabalharam certo Jogaram com as pontas O Xande estava no B O Taco na porta Aí A trocação do meio Coach para cá Aí fica mais difícil Se fosse a WP Aí poderia pegar O primeiro kill E sair na desvantagem Na vantagem O time brasileiro E não foi o que aconteceu A gente vê o Brasil De novo no forçado Agora O Cold não conseguiu Comprar nada Enquanto Tentou avançar os pães E percebeu Que os jogadores Estavam de rifles Ele achou que ia ser Um eco da equipe da brasileira Mas não é isso não O G9 só tenta fechar a porta E consegue fazer isso Sem Maiores dificuldades Taco está com pouca vida Já dentro do galpão 12 Quem vai pela porta Ali é o Felps Enquanto isso Lá na B2 Cold com a sua CZ O Fênix junto com ele Para dar cobertura O Smoky H é para empurrar O jogador para fora A ciência agora Daqui brasileira A seleção brasileira Que espera Um avanço Da Colômbia O que não vai acontecendo O Fênix Toma no meio Desmoky Eliminado pelo Loki O Coldzera Rapidamente dá um passo Para o lado Para roubar aquela K47 Já vai trocando de posição Vai voltando para onde O seu time já está entrando Os pães Vai tentar enfrentar o Felps Encontra ele Mas o Felps Leva vantagem Dentro do bombo O Xande acaba entregando Esse corte de presente Para o Genovis Que vai se movimentando Vai fugir Não Ele foi procurar O cara saindo Pela empurradeira E acaba entregando Essa vantagem Para o Brasil O Loki Vem pela base CT Tem o Ciclo Vindo pelo galpão E o Coldzera Não tinha essa informação Para isso aqui Mas rolou uma flash Muito boa O Taco Não quis avançar O Taco está Em empurradeira Bela bala E aí O Ciclo faz barulho O Taco já escutou E já consegue Tirar a cabeça de mais um É ponto do Brasil Deu certo No forçado 4x1 É jogaram na cama Tirando os kills Então jogando na ponta O Felps Foi na porta Mas conseguiu o primeiro kill Só que eu não entendi No time da Colômbia É o seguinte Ele tinha dinheiro Para comprar capacete Não comprou Tinha dois jogadores Sem capacete Uai Estou entendendo Mas então Não precisa jogar CS mais Jogar sem capacete Ah então Não Se eles estivessem Armados Os jogadores brasileiros Aí não tem problema Ficar sem capacete Lucas Porque A K47 Ou a WP Uma bala Você mata Mas Existe uma boa chance Da que brasileiro Estar de De pistola Só Enquanto o Brasil Consegue garantir Mais um ponto Então vamos lá Vamos ver Como é que vai Trabalhar o Brasil Que já veio rápido Nesse round Já veio querendo mais Gostando do jogo Olha lá Neymar Abileuzinho pra cá Abileuzinho pra lá Volta vai Então vamos ver Como é que vai ser Esse round Vamos ver Agora é armado novamente 4x2 Onde Vale para 2 Para a Colômbia Se eles perderem Esse ponto O Brasil vai ter Mais uma chance Flash estabelados O Xande já vai Dominando o meio É um bom Dominio no meio Do Brasil É uma das vantagens Da seleção brasileira Ter jogadores Da mesma equipe São 3 jogadores Da Dex E 2 Da Daidai Quando do outro lado O Colômbia Tem 3 jogadores Também do Groovy Game Mas um jogador Sem time E o outro jogador Do Basel Ou Basil Sei lá Esse plano está marcando Aqui de cima de novo Encontrou o Taco Mas entregou a posição O Taco Dá para perceber De onde veio esses tiros Ele continua Por ali por cima Ele vai se movimentando Normalmente o cara Que está por cima Ele só tira a cara Fica esperando os jogadores Passarem por dentro do galpão Ele fica procurando Aqui O Felps Vai enfrentar lá no meio Lock É 4 contra 4 Só que a equipe brasileira Já tomou bastante Dano O Codizera com 28 Está com 50 Mas o Felps Agora busca A vantagem para a gente 4 contra 3 Espalha E vai entrando em direção Vamos lá Está só o Kixato Para tentar salvar A pátria Colômbia Ele vai dar a cara Para o lado Encontrou o Tavos Onde estava o Kodiz Agora aqui Exatamente no miolo E o Geneves Genoves Tentando avançar Vai vindo por cima O Spam Vai vindo por baixo Genoves Não vai contando Uma missão rápida Opa Encontrou Chamou a atenção Atropelou o segundo O Tavos está sozinho E foi eliminado Tem defuso Aqui no Bob Vai defusar C4 O Spam E a Colômbia Vai ganhar O quinto ponto Vacilo Da seleção brasileira Que deu a cara Entrega um round E o que aconteceu No primeiro momento O Xande dominou Me beleza Passou Manotei Agora eu estou indo Aqui na rua Ali no MF Flecha para mim Não aconteceu essa flecha Para mim O que aconteceu Sem flecha Aí o cara Foi É fácil o kill Entendeu Morreu ali Sem ninguém vingar E do Marens Ficou 4x5 Desde o começo do round Tem que tomar cuidado Tem que pedir Pelo menos uma flecha Né pô Agora Vamos ver como vai se postar O Brasil Pelo menos plantou-se 4x Vai ter dinheiro Para comprar O cold acabou caindo Mas olha o Spam O pessoal Da Colômbia Está confiante Está partindo para cima Mas o Brasil gosta Chama para cima E vai trazendo de volta O round O Febos está com 7 vidas Aqui no duto Embaixo dele está o Kik Sato Se pular Consegui Se tira o tiro No Febos Se matar ele Mas não sabe exatamente Onde está o jogador Da seleção brasileira O He Muito bom O He do Taco Já tira muita vida E finalizado pelo Fênix Consegue a eliminação Do cara do bombe O Xande vai conseguir Encontrar o lock também E o Brasil Já vai pontuando novamente Então não vai ficar muito atrás O Taco vai avançar E consegue segurar Agora o avanço O Kik Sato Não deixa guardar Nenhuma arma 5x3 Jogaram muito bem Para o ar Fizeram os smokes E aí foi pescando Kill por kill E é isso que tem que fazer Pode perceber Que esse round Jogou mais junto Ou seja Quando você joga junto Quando está largado Encontra o time colombiano Eu não acho esses caras bons Eu estou achando Que esse cara é ruim Para caralho Entendeu Tem que jogar mais junto Fazer os caras Desesperar Entendeu O avanço veio do Felf É época de novo Dos colombianos O Felf Deu aqui Combate Ao jogador Conseguiu A eliminação Vai caindo a casa O Felf Já busca o spam Sobra solo Aqui lá na B2 Os colombianos O Lucas está achando Que eles são fracos Mas estão dando trabalho É isso por causa Do ping também Se o ping Estivesse liso Para os dois lados Com certeza O Brasil Era spam De leve É minha opinião Mas o que influencia É que o Brasil A gente costuma jogar O ping 10 15 A gente não está acostumado A jogar com esse ping de 100 Ainda mais o pessoal De São Paulo Ainda mais o pessoal De São Paulo Ele é a maioria De São Paulo Só o taque De Recife Que está acostumado A jogar com esse ping E mesmo assim Entendeu Já dá uma maquiada Vai fazendo Granados Aqui Equipe terrorista Queria avançar de novo Pelo meio E agora é fácil Faz uma armadilha A coluna Com cinco jogadores Deixou passar Que estava trocando de arma Levou na vaca O ciclo Mas o ciclo Levou o Felps Antes disso Então faz uma eliminação Tentou avançar O Codiceiro E entrega uma arma De presente Para o Span Olha o perigo Aqui vai fazer um estrago Financeiro A equipe da Colômbia Mas o taco Já chega para resolver Pegou o primeiro De novos encontros A Cacu 17 Vai enfrentar o taco Sozinho Mas o taco Consegue levar vantagem 5x5 Tudo igual Tudo igual E vamos ver Agora é armado Normalmente já vem com a WP E o time da Colômbia Ou não Não sei por que fez dois eco Então vamos lá Vai ter a WP Provavelmente vai ser Aquele joguinho deles Fazer pé em cima de caixa E blá 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 E vamos ver como é O tipo do Brasil vai jogar Só estou falando Que para o taco É a mesma coisa Jogar isso E jogar em servidores de São Paulo A distância é mesmo Já que está lá No nordeste do país Taco Ele vai abrindo aqui a porta Estou achando toda hora Que o loco está Mais perto do que ele está Acho que está marotando As costas dos jogadores Opa Pescou ele o Felps Pega a entrada ali pelo meio Agora vai avançando aqui Brasileira Novamente em direção Bom, o site já pegou O kill spam Para cima do Xande Mas já é vingado Rapidamente Pelo taco XIX Conseguiu buscar mais Mais menina Só um Cold Vai o Fênix buscar outra E aí só olha só o Cicli Cicli Contra dois jogadores O Coldzera passou na tela dele E o Fênix não tem Tranquilidade Para apontar o C4 aberto Vai tentar apontar escondido O Coldz vai dar cobertura Já viu o Cicli Passando por ali Não conseguiu levar o primeiro E o Cicli Lava os dois jogadores Gente E garante o ponto Dá uma olhadinha Na bunda do Fênix Antes de fazer defuse É ponto da Colombo Tem que jogar junto É o 2x1 Não é porque é do meu time Que eu vou alisar também O Coldz está de brincadeira O Coldz plantou Vamos dar a cara junto Então vamos lá Entendeu É do meu time É É certinho Esse cara é do meu time Mas tem que jogar certo também Não é porque Colombo também Se estão lagar Tem que respeitar também Eu acho que Se teve algum culpado Foi mais o Coldz do que o Fênix O Fênix não tinha o que fazer Ele estava preso ali dentro do Bomb Ele tinha que partir para cima do jogador Encontrar ele avançando para cima dele É porque não ia conseguir segurar 30 segundos O cara dando volta A cirandinha Ao redor do Bomb Enquanto vai entrando O Xande em direção Vamos sair de XB E aí no fundo dele Está o Ciclis O Molotov no meio do caminho Vai procurando os jogadores Olha o Taco Vai queimando muito Perdeu 20 vidas só na verdade Enquanto rolou uma flecha Essa flecha veio lá no CT da base E consegue fazer um estrago sensacional Com ela O Ciclis Se esconde O Taco vai tentar atropelar ele Mas o Ciclis Mandou muito bem Mas entendeu O som errado agora Está marcando o cara do Bomb Enquanto o Cold Está mais para baixo O Coldzera Faz uma flecha Passa aqui em direção Ao Bomb Sight C4 vai ser recuperado por ele Os jogadores da Columbia Não estão querendo dar espaço Para o Cold Vencer esse round não Ele vai pescando eles por cima Vai encontrar o Genoves Ali por cima Encontra os dois Ao mesmo tempo Bem posicionados Os jogadores colombianos Surpreendem O brasileiro 7x5 7x5 E aí já começou o desespero Meteu o Ruxa ali Não é certo Está ganhando o A Pode perceber que o maior Dos alvos que eles jogaram Jogaram junto no A Conseguiram pelo menos plantar No B já não foi assim Então vamos fazer o seguinte Vamos jogar lá pro A Vamos fazer uma entradinha Não precisa de muita smoke não Só duas Faz uma entradinha lá pro A Com os meninos lá do A Não é muito Entendeu Começar a pensar nisso Agora Tem um round armado Mas mudaram um pouquinho A seleção brasileira colocou O FNX Genovese Vai dominar o meio O Phelps O Xande E o Cold O Lock Está marcando por aqui Ele não escapou da flecha Quase leva os dois alinhados Conseguiu levar o Xande ainda O Phelps Sobrevive com 27 vidas Não deu certo O team play dos dois Tu vai entrando pelo meio O Phelps Aqui na região do Duto Está o Cicli Escondido Sem dar cara Vamos ver se o Phelps Só está esperto Para enfrentar ele O Cicli Aqui pingando Na cabeça dele Ah se o Taco Soubesse que tinha Essa água aqui sobrando Preferi ela Do que o Bombsite Agora o Spam Está aqui por ser novamente Está repetindo a posição E lá vem a entrada do Brasil Vai se movimentar O Cold Estava marcando Mas acabou sendo pescado O Taco entrou Cravado no Spam E ele vai destruindo Utilizando muito bem O pé todo Agora o Phelps Já se esconde Já desiste do round Ou não Vai tentar marotar E marotou o primeiro Mas tem 20 segundos Apenas para acabar o round Tem 3 jogadores Que podem dar a cara Praticamente ao mesmo tempo O Phelps Dá no pé E vai tentar Guardar essa G-47 Com certeza Está o final do round É ponto colombiano Vai vencendo A primeira metade 8 a 5 Sabe o que você tem que fazer Agora nesse momento Desse jogo Mete um rush No A Para mim Faz um smoke Também Vai dar certo Os meninos lá Estão fazendo Pezinho Estão brincando Não sei o que E ela Faz um rush Experimenta Não vai no B Porque no B Já não deu certo 3 vezes Vai no A Faz isso Se pegar esses Pezinhos De acontecer Outra coisa Existe um varado Para você tirar o cara Do pezinho Que o Dex O Brasil Poderia fazer Vai entrando No meio Esse negócio De seleção brasileira Está zoando Na cabeça Olha o pulo O taco Tomou uma só Kicks Sato Já elimina o primeiro Já acertou Um agresso E o Felps Vai fugir Para dentro da B2 Ele não olhou para trás Ele vai empinando No chute Desenhou o chute Da parede O Felps Entendeu nada O Felps Entendeu nada Quanto o Kicks Sato Levou a FNX 4 contra 3 Agora O Kicks Sato Vai chegar Por aqui O Felps Agora se esconde Naquele cantinho E consegue Que isso Agora sim Felps Agora sim Ele com 10 de vida Já leva esses dois jogadores E deixa o pessoal Colombiano um pouco perdido O Locke Vai tentando avançar Vai cair Nas costas do Felps Será? Um pouco perigoso Ele cair Mas Aqui em cima Também é perigoso De ficar Faz um pouco de barulho Por cima O Felps deve ter escutado Deve ter comunicado Seus companheiros Enquanto o Genovis Deve sair daqui da B O Brasil Está ficando Bastante tempo Esperando Para os colombianos Ficaram aquela dúvida Será que eles estão aqui Será que eles foram embora O Locke vai dar uma olhadinha E não encontrou ninguém Vai encontrar no duto O Coldzera E vai ser espreendido Mas aí tem o Genovis Pegou um Pegou dois Vai levar o terceiro E não consegue É Coldzera Na cabeça 8 a 6 Não Quase Mas você entende Por que eu falo Que o Colomiro não joga bem O que o Locke Está fazendo De jeito De fazer uma flecha Não Meu Deus do céu Me ajuda Não é assim Não Não é assim Como diz o Tel José Entendeu Tem que ficar calmo Vamos fazer o seguinte Você marca aí Sem entrar a B Eu te ajudo Agora o K Entra lá Para dentro do xadrez Você está de brincadeira Também O Locke Sei lá como é Que fala o nome dele Eles ficaram Olha o avanço do Locke Chegou Até dentro da bomba De uma flecha Provavelmente errado Na equipe do Brasil Acabou cegando demais Ele Vai vencendo o round Sobrando só o Ciclo E o Span Span Tentando segurar A passagem do meio O Felps Encontrou o Ciclo Nas costas E é o Span Contra o Mundo E é ponto Do Brasil 8 a 7 É um resultado Respeitável Consideração Que o mapa É cash E a equipe brasileira Está do CT É de TR Agora vai ficar do CT É Agora Eu acho assim Pela experiência Que o Brasil tem Eu acho que ele é Vantagem de CT Nesse mapa Na cash Só que o que vai influenciar É o PIN Como eu vou falando Entendeu Se puxar Todo mundo junto Da Colômbia Souver fazer isso E o time do Brasil Não levar Pelo menos o primeiro Ou o segundo Vai ficar ruim Para jogar no back Então tem que conseguir Pegar ao menos Dois kills ali Na entradinha Para não Ter que jogar no back E se jogar no back Lagado É complicado Então Vamos ver como é Que vai ser E vamos entrar Para dentro dos caras Porque nós temos que ganhar Porque se não Vai para o terceiro mapa E o terceiro mapa Eu não sei nem Qual o server Que vai ser mais É Por favor Seja um server Que a gente tenha A vantagem de PIN Porque já foram Dois servers Desvantagens Volta para a Miami Se brincar Isso faz um server Colombiano ainda Tanto que eles gostam Do Brasil E aí seria Confronto da Mirage Lembrando que uma derrota É muito complicado Nesse campeonato Porque são grupos De três equipes Só Três seleções E é um jogo só Lucas Sabe me dizer Acho que é um jogo Só de cada um É O grupo Você fala São dois jogos É então É um jogo Contra cada equipe São três equipes Só no grupo Então você joga Duas vezes E se você perder Uma delas Tua chance Já fica bem curta Você vai ter que torcer Pelo outro resultado Então precisa vencer Essa melhor de três Do Brasil Por enquanto Estão bem Vencendo A primeira metade O Brasil está esperando Agora Para soltar Esse pause Lembrando que Depois Pegou os primeiros De cada grupo Então são três grupos Depois vai formar Outro grupo E aí Tem que ganhar Todos os jogos Também Porque senão Vai complicar E aí vai para a Turquia Depois jogar um qualificatório É Turquia Qualificatório Depois Acho que é na Turquia Eu acho que é na Turquia Eu acho É Turquia ou Sérvia Eu acho que é na Sérvia Não sei Eu não lembro agora É porque tem outro qualificatório Ah tem outro qualificatório Eu acho que tem Pelo que eu entendi Aquilo que a galera me falou Doideira Bom Brasil Sete Colômbia Oito Olha o Felps No meio do Smoke Ele acerta um tiro no Loki Mas Foi só um Um susto Não deu muito dano Tá com 85 de vida por ali Vamos lá fazer as Smokes Agora o pessoal da Colômbia Mostrando que eles também conhecem as Smokes Mas Smoke deixou um buracão Que o Xande pode procurar A eliminação por dentro dele Vai subindo aqui na caixa Enquanto vai atropelando Agora o Bombo Site B A equipe da Colômbia O Felps já é eliminado Sozinho agora Marcando o Coldzera Vai ser atropelado pelo Kic Vai se movimentando Vai caindo a seleção brasileira Cold atropelado Sobra só o Taco Agora fazendo a festa Olha só Com pouquíssima vida O Genovs e o Span Então tem grandes chances ainda A seleção brasileira Quanto o Fênix segura O cara que tava com o HP Tava com 100% o Cicli Conseguiu pegar o mais difícil Agora é só Mais um tirinho qualquer No Span Pra finalizar ele O Taco setor Não foi o Fênix Setor HS E o Taco Acerta o Genovs É ponto do Brasil Pistol é nosso Lucas 8x8 8x8 E você percebe Que o time da Colômbia Já é um time abaixo Ele não sabe fazer Esmol cruzada meio Entendeu? Tem que precisar Fazer GA Os caras lá Vamos colocar ele na GA Vamos fazer uma GA colombiana Vamos expandir Um negócio aí Não Em defesa dos caras São vários smokes diferentes Em lugares diferentes Então depende do seu parceiro Pra você fazer um smoke Que bloqueie completamente A divisão Então Os jogadores Como não são de mesmo time Podem ter um smoke Diferente em cada time Então Essa é a defesa Aos colombianos Enquanto o Phelps Consegue levar dois jogadores O Xande é atropelado Lá no meio Veio o Taco Tentando pegar alguns frags rápidos Consegue finalizar O Kicksato Essa é a 4 dropada Vamos saitear pelo FNX Sicre agora Último jogador Vai esperando aqui no galpão O Fênix vem pra cima dele O Fênix tá querendo se recuperar Aqui na No Tab 10 barra 11 E mais Elinações importantes No seu nome Ali no Pistol Pra garantir esse ponto No Brasil Consegue agora O Anti-Eco E aí Eco agora do que da Colômbia É e Tá conseguindo fazer o Anti-Eco Bem Morreu uma pessoa só Um player né E Vamos lá vida Eu Vamos ver como é que vai funcionar No armado O pessoal tá perguntando O que é GA O pessoal que tá aí Não sabe o que é GA É GA que tá trazendo Esse conteúdo pra vocês Cara Games Academy Tá trazendo conteúdo pra vocês Desse campeonato da IFREG Com o ponto de Brasil Colômbia Ficou a dizer Atropelado Então se você quiser saber Um pouco mais sobre a gente Acesse nosso site Gamesacadon.com.br A nossa loja Store.gamesacadon.com.br Ou Participe do nosso clube Que é exatamente o que o Lucas Tá sugerindo pros colombianos O clube GA Que é onde a gente tem Atividades Mix Treinos Aulas E campeonatos 10 Brasil 8 Colômbia E agora armado Armado O que a gente espera Do armado Da equipe brasileira Vou dizer A tia WP A FNX Também A FNX vai pescar Que puto Perde a cabeça O Phelps no meio Perde a cabeça Que o Lock Que veio no pezinho Vai tentar voltar O Lock Não ficou pro meio do caminho E foi pescado O FNX Enquanto isso já leva Mais um jogador Dentro do galpão Coloca vantagem Na seleção brasileira Os G9s E o Kiksato Próximos aqui Do meio pra B Enquanto Na verdade Quem tá pra B É o Cicli O Kodizer tá cravado aqui Vai entrar na mira dele O Kod vai conseguir Pegar o primeiro jogador Que parou Facilitou bastante A situação O Kodizer conseguiu Esse primeiro kill E vai se posicionar Agora Marcar dentro da smoke Esperando o jogador Avançando pra ali O G9s por enquanto Não mostrou muito Muito interesse De avançar não Um jogo bem calmo Aí pro time do Brasil O FNX pegou da P No A E o Kodizer também Pegou da P no B Conseguiu tirar os dois kills Então foi bem importante Pro round Tem que fazer isso mesmo Pegar as P nas pontas E deixar os meninos Brincar no meio Foi o que fez O time do Brasil Aí agora No eco Não pode ser assim Tem que ser 2A 2B 1 meio Dando back pro A Entendeu Porque senão O A fica fraco E o B também Quebra o do seu jogador Xande Faz uma flash E consegue Alimentação Como é que você Falou pra fazer No eco agora 2 no A 2 no B Isso E o meio rodando Não precisa ficar no meio Lá trocando Com 5 player Onde que é Ah não Peraí que eu tô chegando Entendeu Só pra dar uma olhada Ali ó Tá passando produto aí Hein gente Toma cuidado O do meio rodando É Beleza Fênix WP em suas mãos Cordizeira também Mas dessa vez Não seguiram A caldo Lucas O Fênix Tá abandonado Aqui E vão atropelar ele A WP em suas mãos Vai chegando agora Pra ajudar o Taco E o resto da equipe E vai conseguir levar O primeiro jogador Não Passaram direto Dentro da smoke Fênix tem que ficar ligado Com as costas Conseguiu puxar a mira Rapidamente Pra finalizar o primeiro Se movimenta Já clicou Segundo mais Atropelado Pelo Kixato Pelo Cicli Enquanto O Kixato Encontrou uma Cacondição de presente É 2 contra 2 Ronde perigoso Lá no meio Tá o Felps Consegue tirar a cabeça Do terrorista O Cicli O Cicli Tá esperando o erro Da seleção brasileira O Felps Vai engatinhando Vai chegando Na mira do Cicli Mas não Já resolve recuar Tá preocupado Esse 4 Tá nas costas dele Então o Brasil Não tem essa confirmação De onde está a bomba E vai procurar a piscada Mas o Code Não vacila É round do Brasil 12 a 8 É Você vê que Deu uma complicada No round Entendeu Tem que fazer O que Tá na cabeça Pode ficar Fazendo errado Tem que fazer Dois jogadores no A Dois jogadores no B Não precisa ficar Meio no E Por que Não tem Não dá intimidade Pra gente Não traz medo Pra gente dominar Meio no E Agora O armado Felps Vai avançando Dentro do galpão Faz uma festa abelada E entra ali por dentro Marutando Vai voltar agora Pra mim Levou o primeiro O que que certo O segundo também pra ele Mas o Loki Tava junto Então traz de volta Só que a vantagem Está aqui brasileira 3 contra 2 Spam E o Loki O Loki Está por aqui No meião Preocupado com a passagem Do Coldzera Flash pro Coldzera Na cara Tava com a mira Cravadíssima No Coldz Mas o Team Players Rolou agora Quem que fez Essa linda flash Aí Lucas Ah Foi os jogadores Da Dexter Porque só trocou De o Taco Vivo Você entendeu E meu time aí Vitor E o Fênix Entendeu O Fênix e o Dexter Também Mas foi um team play Bonito Provavelmente foi o Taco Mesmo que jogou Essa flash Deu a cara Junto com ele E consegue eliminação 3 a 8 3 a 8 E vamos pra dentro E o método Do Felps Que entrou bem Dentro da smoke Parecendo Entendeu Matou 2 Conseguiu Conseguiu os 2 kills E é isso Só tem que tomar cuidado Assim Quando o colombiano Dá certo Vamos ver Contra os outros times Que é um pouco mais Deligente do colombiano Ele se movimentou Muito bem Pra chegar até ali Difícil No meio da smoke Fazer E voltar E conseguir Esse estrago Que ele fez Agora os colombianos Preparam novamente Entrada meio Mas só com o lock Por enquanto Genovis marca as costas Kiksato E os pãs Marcando Passagem Do galpão Eles estavam esperando Um avanço Do Brasil E tá certo Apostando Certo Lock Vai encontrar O Felps Subindo por aqui O Felps Tá esperando O jogador ainda Vai pular E contou Com ele de frente E venceu Estava esperando Exatamente por isso Lock E acabou caindo Mesmo assim Pode ter sido Agora um pouco De problema Do ping E atrapalha Que o jogador Tá marcado Marcando Spam Vai entrando Pelo site Vai procurando Algum vacilão Enquanto o Felps Consegue buscar mais um kill Vai encontrar com ele O Xande pegando Spam Falta agora O Cicle Eliminado E o Genovis Tentando fazer um milagre Sozinho Com outra seleção brasileira Completa Erra o tiro Code Tenta enfrentar ele E acaba entregando Uma arma de presente Deixa o Madalho Pelo meio do caminho O Genovis foge Que finge que vai pra B Ai 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 HE no útero Do jogador E ai O Brasil finaliza O 14º ponto 7 rounds Já repete A mesma atuação De terrorista Mas seguida De CT Não Não tem conversa Mais não Esses colombianos Pelo amor de Deus Pensa Nada contra os colombianos E tudo mais Não Eu sou Eu tô falando do jogo Os caras são péssimos Mesmo Entendeu Só um homem Tá precisando treinar Entendeu Tá com um joguinho Medíocre Não é porque Tá de mix Não sei o que lá Os caras não sabem Fazer marcação Tá de brincadeira Tá de brinquedo Enquanto vai fazer Uma flash tabelada Do clorizeira Vai na cara Tá todo mundo Saco Não O Span conseguiu Escapar dessa flash E vai fazendo estrago O Xande pode tentar Trazer de volta Não Vai esperar por dentro Da smoke Tentando pescar Mas passaram dois jogadores Ele não conseguiu ter visão Desse avanço O Fênix E o Taco Tão chegando pelas costas Tá bem posicionado Agora equipe terrorista Seu quatro Tá plantada aberta Mas veio bem O Taco já deu muito dano Esporra o Span Lá por outro lado Mas o Taco Vai gastar o Molotov Pra cima dele O HR do Fênix Já seria fatal Mas o Genovis Tá preso Atrás do Molotov No fundo do bom Já caiu o Cicl E o Genovis Não tá perto Vai ter que encontrar Com ele O Fênix E vai garantir No round A seleção brasileira 15x8 É Brasil Na Tenga É nóis É nóis Não E é isso aí Que tem que fazer isso mesmo Você entendeu Tá jogando muito bem O time brasileiro Apesar do Ping Entendeu Tá fazendo certo Só tem que tomar cuidado Com algumas atitudes Entendeu Tem que jogar com mais de play Eu sei que é mix Mas as vezes Uma flashzinha ali Uma flashzinha aqui Não faz mal a ninguém Porra meu amigão Faz uma flash pra mim aí Entendeu É isso que tá faltando As vezes pro x2 Que não aconteceu No x2 Então tem que tomar cuidado aí E vamos pra cima Pra vai o coach Vai o coach Dessa vez Ele segurou todo mundo Mas demorou um pouquinho Pra não levar o primeiro Vai querer dar cara Pra enfrentar os outros Não vai recarregando a arma Enquanto já vem Pelo Duto O Felps ajuda ele O Kik Sato Tá vindo os pezinhos Do Felps Empurra de volta pro Duto Flash encarelada Vai vindo o coach Pra acabar o jogo Ah isso agora Se empolgou aqui Brasileira Sobra só Um jogador BR O Taco Vai enfrentando os dois E o Kik Sato E o Spam Vencem esse round Quatro kills Pro Kik Sato Um pro Spam Mas onde que esses caras Arrumou esse round Gente do céu Eu tava batendo palma Aqui já Pelo amor de Deus Eu não tenho nem o que falar Foi o que Ou entregada do Brasil Ou o cara que jogou demais Eu não cheguei nem a ver Eu tava comemorando aqui já Vamos ver como é que vai ser esse round É foi o Brasil Achou que tinha acabado Ele chegou Tava correndo também Pra comemorar E foram surpreendidos Enquanto o Fênix marca Passagem do golpão lá por trás O jogador já passou por ali Tá colado na direita Passou na mira do Fênix E o Fênix busca o primeiro Vai bem ali na ação É tem que ficar ligado agora com o meião Tem jogadores aqui Do Brasil Esmoca o Felps Eles estavam pensando em avançar Mas já tem outros Opa Não Vai avançar mesmo Vai o Felps por cima Pulou aqui na cabeça do Xande Vai encontrar o Kixato Kixato não esperava pelo Felps Mas novamente Leva vantagem O jogador brasileiro Mas o Felps Nossa Agora tentou Conseguiu pegar O que é que tá fazendo O que é que tá fazendo Agora o Brasil Novamente Tenha tudo nas suas mãos Perde o controle da B Perde um jogador de graça no meio E aí vai ter que trabalhar no afterpunt Porque o bom site tá dominado pelo Genoves Ele vai tentar finalizar o taco Isso pode ser fatal pra ele Encontrou com o jogador O jogador brasileiro não acerta os disparos Pode o Genoves já ter informação E tira a cabeça do taco Tira o taco O Xande vai vir nas costas Pra tentar finalizar o jogador Conseguiu pegar no pulo E aí É só o Genoves Genoves com 20 segundos Tem que chegar até a C4 Tem que plantar Tem que ganhar do Xande E consegue essa eliminação Agora o Fence tá do outro lado do mundo Vai encontrar uma coach no meio do caminho Vai avançando pra cima do Genoves 10 segundos faltando Ele vai plantar a C4 escondido Pra garantir o que vai acontecer Fence faz uma flash Genoves não vai ficar cego Vai vir uma segunda por cima Deu pra saber de onde veio Deu pra saber de onde veio Sabe que tá vindo pela base Pra esquerda Mas perde assim mesmo Perde assim mesmo E o jogo é Do Brasil Do Brasil É isso aí Um abraço pros colombianos Vamos treinar aí gente Vamos fazer o Senai crescer aí da Colômbia Que esses lados aí Porque eu vou te falar um negócio de vocês É ruim demais a conta Pelo amor de Deus Pensa nos meninos ruins gente Mas é porque o Ping aí Também influencia muito Eu entendo também Mas vamos aí Amanhã tem jogo contra o Paraguai As meio-dia aí Hora de almoço Você entendeu Vamos pra cima Isso aí Meio-dia amanhã No mesmo bate canal Mas com Uma line-up diferente do Brasil Quem que vai jogar amanhã Lucas Sabe dizer já Vai ser eu Henrique Aí os três a gente tem que decidir Tá decidindo ainda O nosso coach e o PD E o Renan Felipe Tá escolhendo os outros três jogadores Lembrando que só pode jogar Três jogadores De uma equipe Ou seja Só pode jogar mais um jogador da Dex E os outros dois Vai ser Provavelmente Xande Fel Deve ser o showtime Deve ser o showtime Já que ele não jogou hoje Deve vir amanhã Provavelmente Teria mais um da Dex E outro da Daidai Pra completar A escalação Exatamente Parabéns pro time do Brasil Que ganhou E é isso Bida Obrigadão aí Por me chamar Pra comentar Tamo junto Tamo junto Cara Então